Olá, estudantes. Olá, vocês também. Vamos continuar nossos estudos. Na última aula eu pedi vocês a fazer esta atividade. Vou pedir para vocês fazerem a daily routine de vocês, a daily quarantine routine, ou seja, a rotina diária de quarentena de vocês, usando esses verbos que a gente aprendeu aqui ao lado. Que eram, wake up, eat breakfast, go to school, watch TV, eat lunch, go home, do my homework, play, eat dinner, and go to bed. Did you do it? Fizeram. Eu não recebi nenhum feedback dessa atividade. Quem tiver feito, posta na plataforma, porque eu vou mencionar aqui nos vídeos agora, tá bom? Quem tiver fazendo as atividades, eu vou mostrar a atividade, tá? Aí eu vou falar o nome do aluno, fulano de tal, fez atividade de tal, olha como ficou legal, tá bom? Então vamos acompanhar essas aulas com mais frequência, tá bom, gente? E fazer as atividades. Ok, então continuando, vamos continuar. I have another activity for you. Tem mais uma atividade para vocês. On page 17. Here. Ordering our school day. Fine. Vamos sobre a nossa rotina escolar agora. Fine. So, let's read. Let's make the reading here. Follow me. Cut out the events of a school day from page 79 and glue them in order of when you do these things. Deu pra entender? Então, recortar os eventos de um dia escolar da página 79 and glue them in order of when you do these things. Então a gente vai colar esses eventos na ordem que vocês fazem, tá bom? Below each one. Below means abaixo. Write if you do the event in the morning, afternoon, or in the evening, tá bom? Então, vamos conferir o que tem na página 79. Let's go there. Here. Found. Então, a gente tem esses eventos aqui, tá bom? A gente tá falando desses eventos. Aqui ele tá de lado, no book de vocês também tá de lado, porque vocês vão recortar essas figurinhas, tá bom? Recortou. Então, eu peguei meu livro, fui lá na page 79. Olha aqui a page 79 no canto, olha. Here, 79. E eu vou lá, né? Minha tesoura eu pego. Se não conseguir cortar, pede ajuda pra pai ou mamãe, qualquer pessoa que tiver, pra recortar essas figuras, tá bom? E aqui a gente tem, ah, wake up, tá vendo, ó? Wake up. Do my homework. Eat breakfast. Go to bed. Go to school. Eat dinner. Pronto. Recortou todas as figuras. A gente retorna na page 18. Retornou aqui na page 17, sorry. Retornou na page 17. E eu vou colar as figuras na ordem que eu faço elas, tá bom? Olha aqui que vocês fazem elas. Então, for example, wake up. Eu vou pegar a primeira figura. Colei aqui, wake up. Em que parte do dia eu faço essa ação? Morning, afternoon, or in the evening. Tá? E a gente escreve aqui embaixo essa atividade, tá bom? So, that's it. I think you understand the activity. Eu acho que vocês entenderam a atividade de hoje. Right? And that's it, guys. Bye, bye. Bye. Bye.